Como diz o Galvão Bueno, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina não tem comparação. Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Glorioso, hoje vestido de seleção brasileira. Você deve estar aí se perguntando por que está tendo pós-jogo na seleção brasileira. Eu fiz uma enquete aqui no YouTube e a maioria esmagadora de vocês pediu um pós-jogo aí dessa partida de hoje envolvendo entre Brasil e Argentina, confronto válido pela semifinal da Copa América 2019. E eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, da minha opinião, do que eu achei dessa seleção do Tite e também vou falar outras coisas aí que me deixaram bem putos durante a semana desde quando surgiu esse confronto entre Brasil e Argentina. Mas antes de começar o vídeo eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, se for sua primeira vez aqui no canal, deixe a sua inscrição aí, ative as notificações, deixe o like no vídeo que é muito importante e deixe aí nos comentários o que você achou sobre a partida de hoje. Mas antes de começar aí a falar sobre a partida, o Brasil ganhou, toda hora eu vou tentando, eu quase falo Botafogo, mas o Brasil ganhou aí por 2x0, pra mim foi a melhor partida do Brasil nessa Copa América devido às circunstâncias, o Brasil não havia enfrentado ainda um adversário à altura, somente a Argentina agora era um adversário à altura do Brasil e o Brasil mesmo não jogando um futebol vistoso, que a gente sempre espera da seleção brasileira, ganhou com uma certa tranquilidade, a Argentina não ofereceu muito perigo, o Messi não ofereceu muito perigo e o Brasil ganhou por 2x0 numa partida espetacular de Daniel Alves e enfim o Alô Mãe desencantou aí na seleção brasileira na Copa América. Mas antes aí de falar um pouco aí sobre a partida, como eu falei, eu quero deixar um recado aí pra você que é brasileiro e torce pela Argentina. cara, eu até comentei lá no Twitter, pra quem não me segue no Twitter, tá aqui na descrição do vídeo o link pra você ir direto pro meu Twitter e eu falei lá que eu sou fã assumido do Messi, quem me acompanha sabe que eu admiro bastante tudo que o Messi faz no futebol, mas não tem como torcer contra a seleção brasileira quando vai jogar contra Argentina, mesmo tendo o Messi em campo e quem faz isso é mongol e eu não vou desfazer esse comentário, não vou desfazer esse tweet, porque eu acho que é verdade, quem torce pela Argentina jogando com o Brasil é mongol, por toda a história que envolve essa rivalidade. Pra quem aí gosta de futebol realmente, que tem um time brasileiro, sabe que quando o clube brasileiro vai jogar na Argentina, a gente é massacrado, a gente joga pedra na gente. Então, mano, por todas essas circunstâncias que envolvem essas duas seleções, não tem como um brasileiro nato em sã consciência torcer pela Argentina. É esse comentário que eu quero fazer e agora falando um pouco sobre o jogo. Falando um pouco sobre a seleção incompleta, eu acho que o Tite, desde o começo da Copa América, ele foi um pouco meio louco, né? As convocações dele não fizeram muito sentido pra mim. Por exemplo, quando o Neymar sofreu a lesão, ele convocar o William, que não vinha jogando tão bem assim no Chelsea e deixar fora, por exemplo, o Vinícius Júnior, que no Real Madrid tá jogando muito bem. E é um moleque novo que tem potencial de futuro. Também não entendi muito bem até agora a não utilização do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, que no início, ele tava ali cotado pra se titular, inclusive, brigando posição com o Filipe Coutinho. E outras mais aí, por exemplo, o Éder Militão, convocado pra ser zagueiro. E hoje, no jogo, ele poderia ter entrado, mas o Tite optou pelo Miranda, que não era da posição. Inverteram a posição com o Thiago Silva. Mas são coisas da cabeça do Tite. Eu acho que o Tite é um bom psicólogo. Ele já demonstrou isso. Mas, pra treinador, eu acho que eu, sinceramente, eu não gosto. Desde a época dele de Corinthians, eu não gosto do Tite como treinador, porque ele é muito teórico, e essas coisas de teoria é uma merda. Mas, enfim, o Brasil ganhou com a autoridade, 2x0. Como eu falei, o Gabriel Jesus desencantou. E a partida do Daniel Alves? Pelo amor de Deus. A primeira jogada do gol, que ele dá um balão no defensor argentino, depois vem outro argentino, ele dá o come, e no lance ali, capital, ele dá o passe e olha pro lado, alá Ronaldinho Gaúcho, aí o Firmino vem, dá de chapa pra meio da área, e o Gabriel Jesus, sozinho, faz o primeiro gol do Brasil. A partir desse gol, as coisas ficaram um pouco mais fáceis pro Brasil, porque a Argentina até ali não oferecia muito perigo, e continuava sem oferecer muito perigo. Por outro lado, o Messi também não teve grande partida, é lógico que do Messi a gente pode esperar sempre tudo, porque ele é um gênio da bola, todo mundo sabe disso, mas o time da Argentina em si, coletivamente, não vinha apresentando um bom futebol. Então, veio o segundo tempo, toda hora eu falo Botafogo, o Brasil veio mais fechadinho, esperando mais a Argentina, a Argentina como é de costume, veio pra cima precisando do resultado, e no contra-ataque, o Gabriel Jesus disparou pela esquerda, chegou na linha de fundo, deu um come no zagueiro, acho que foi o Otamendi, tocou pro meio campo, pra dentro da área, e o Firmino sozinho, boca de lata, o dente dele é mais branco que qualquer branco que existe. O boca de lata sozinho, sem goleiro, só empurrou para as redes, fazendo o segundo gol do Brasil. E com isso, com o placar de 2x0, não havia muito o que fazer, a Argentina não oferecia muito perigo, até o Messi chutou uma bola que pegou na trave, bateu uma falta que o Alisson, bela partida do Alisson, também hoje defendeu com tranquilidade, e o Brasil se sagrou o vencedor da partida, e agora enfrenta, ou o Peru, ou o Chile, ambas as equipes, é muito fraca, o Chile, o último jogo do Brasil, contra o Chile, na eliminatória, acho que foi 3x0 o Brasil, o Brasil passeou, e o Peru nessa Copa América, o Brasil também passeou, fazendo um placar de 5x0. Eu acho que a vida do Brasil fica mais fácil, depois que eliminou a Argentina, era um grande, como eu posso falar, adversário do Brasil nessa Copa América, sem dúvida, era a Argentina, o outro era o Uruguai, mas foi eliminado já, então, qualquer um que vier, a obrigação do Brasil é ser campeão da Copa América, coisa que, desde 2014, o Botafogo, o Brasil não é. Desde 2014, o Brasil não joga um jogo com a sua seleção principal no Maracanã, e os brasileiros aí vão ter essa oportunidade novamente de ver o Brasil dentro do Maracanã, e, graças a Deus, com uma final. Mas enfim, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, um vídeo meio diferente aqui, né, falando um pouco sobre a seleção brasileira, e não somente do Botafogo, mas eu espero que vocês tenham gostado aí da minha análise breve e muito pouco técnica sobre o jogo, até porque eu não acompanho muito a seleção brasileira, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se você não for inscrito, como eu falei, se inscreve no canal, ativa as notificações, então é isso aí. E deixa aí nos comentários quem você acha que foi o melhor em campo. Eu já escolhi o meu, foi o Daniel Alves, ele merecia usar 10 hoje e jogou muita bola. Enfim, eu vou ficando por aqui, e isso aqui é Brasil. E três dessas aqui, ó, pode dar pro Botafogo. Tamo junto. Tchau.